Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, peço para inscrever-se no canal e deixar seu like. Vamos à novidade que trago hoje para você. Sofreu uma noite diante de um atentado. Portanto, segundo ele, eram quatro ou cinco indivíduos que o flagraram na sua zona com o objetivo de lhe... 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 trabalhar. Ele diz que foi o Deus mesmo para se safar. Infelizmente, estamos num país onde você não pode falar a verdade. Você fala a verdade, vão te lixar. Você fala a verdade, vais ter que dar três milhões de indemnização. Aqui é assim. Aqui funciona assim. Você fala a verdade, você dá a sua opinião em torno de um assunto, ou manda um tikataná, ou você vai indemnizar três milhões. Ah, o que é assim? Funciona assim. Ah, que funciona assim. O indivíduo para além de ser apóstolo, pastor, profeta, pastor, ele é um teólogo e também é comentador de programas provisivos. O homem ontem escapou, mano, foi por um pouco, diz que os indivíduos eram quatro. Um com um martelo pequeno que lhe bateu primeiro, lhe cama tão pouco, aqui ele escapou. Diz que quando você percebeu que é? Eles aqui não são quinzas. Porque ele é a primeira coisa que fazia, tipo... Lambaram os celulares, eles já foram para o ataque. Ele disse, eu senti um martelinho pequeno. Mas quando ele vira, já está a ver o matador, já o martelo matador. Aquele que era para aqui e para nunca. Ficaram loucos, já começaram a andar na rua, falar coisas sem sentir. Mas ele diz que graças a Deus, ele escapou. Infelizmente, mano. Eu conheço um comentador que fazia comentários nesse TV. Mano, quebraram pernas aquele comentador. Era um grito. Recordo-me que ele estava saindo em direção à casa, naquelas bandas de Tião. Interpelaram a viatura ali, quebraram pernas. Mas eu não sei se ele andava de carinha de roda ou já recuperou. Aqui quando você tem uma opinião contrária, quando você aqui fala a verdade, ou melhor, deixa ficar o seu parceiro. Você vai ter problema. Ou vão te quebrar pernas. Ou vão te fazer o pior. Ou vai parar no tribunal para me diminuir as pessoas. Caramba. Mas, sabe, já há muita injustiça aqui. Se for para levantarmos aqui roupa suja aqui. Nós gostamos de pensar que somos os prefeitos neste mundo aqui. Nós gostamos de pensar que nós somos os tops neste mundo aqui. Que nós não temos pecados. Nós não temos passado. Todo mundo tem passado aqui. Eu estou a lamentar, mas eu estou preparado para falar. Eu, mano, eu estou aqui e aqui. Eu não estou a ver a hora, mano. Porque as pessoas pensam que são perfeitas. Elas podem decidir. Brincadeira de mau gosto. Só Deus é que decide como é que nós... O que é que acontece amanhã. Só Deus é que decide se a gente mora ou não morre. Não, estou a falar. Eu acabei trazendo outro assunto. Eu estou a me recordar que há crianças que... E pergunto, como é que ficaram? Terminaram aquelas famílias? Hoje já estão a tentar me gerir, amém? Hoje já estão a tentar me gerir? Cacete. Se é para levantar assuntos, vamos levantar assuntos aqui. Não é para tentar me gerir, amém? Eu, não, sério, eu falei de crianças, me recordei de um assunto que eu abafei na época, eu. Eu abafei na época, eu. E hoje que era me gerir? Está certo. Não, desculpa lá, depois me veio um assunto que eu abafei de crianças. Eu, na época, abafei um assunto de crianças. Então eu abafei um assunto de crianças na época. Estou a me recordar, juro, desculpa lá. Eu falei, mas fala, ah, start time, segura lá aí um pouco. Não, desculpa. Não, eu me recordo que eu abafei um assunto de crianças. Ah, muito bem. E hoje, estaremos a gerir? Está bom. Giram-me lá. Vamos levantar aquele barulho. Vamos entrar também, perguntar a aquelas famílias. Como é que terminou? Crianças, eu. Até e hoje? Está certo. Está bem, vamos mudar de assunto, Se não, vem mais um processo. Depois começa a ficar difícil essa coisa de processar. E depois cantores não emitem isso aí de processar televisão. Não se processa nada. Ou vocês... Não há nem imitar isso aí. Vamos perder dinheiro no tribunal, vocês. Porque vão pensar que qualquer coisa vão processar a frente. Vão processar a frente. Ah, vão perder tempo. Vão perder dinheiro. E tempo. Não há nem imitar essa coisa. Não há nem processar, cantores. Ou comportem-se. Ou vão cair na boca do povo. Essa é a regra, Diogo. Primeiro, você nem tem tal, bandana. Não imita essa. Se não, eu vou dizer, eu amanhã tenho por ser a frente. É?